E aí, gente? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai arrumar toda a minha vida para o Volta às Aulas. Bom, as minhas aulas voltam dia 7 e eu faço publicidade e propaganda, estou indo para o oitavo período. Então, assim, estou bem na reta final, falta pouca coisa, esse semestre vai ser mais tranquilo. Eu já fiz minha rematrícula, já tenho minha grade horária, preciso organizar o aplicativo Notion e o GoodNotes, de acordo, né, porque eu estudo bastante por esses dois aplicativos, coloco os PDFs, faço anotações, faço todos os meus trabalhos. E hoje, assim, eu quase não uso caderno, eu uso mais para fazer algumas anotações durante a aula mesmo, ou então quando eu estou com saudade de usar caderno, mas para mim facilitou muito fazer as coisas pelo computador. Então, eu preciso organizar tudo isso, tenho que arrumar meu material escolar também, meu estojo, as coisas que eu levo. E eu vou mostrar tudo para vocês. O meu material escolar, na verdade, é bem parecido, assim, não muda muita coisa. Então, quem quiser saber ele completo, tem um vídeo aqui no canal que eu postei no começo desse ano, em janeiro, mostrando tudo, todos os detalhes. E eu sou uma pessoa, assim, que enjoa muito fácil, então praticamente todo mês, toda semana, eu estou indo com alguma coisa diferente, ou uma bolsa diferente, uma mochila diferente. Estojo até que não tanto, estojo é basicamente a mesma coisa sempre. Mas agora bolsa, eu estou sempre mudando, eu gosto de combinar às vezes com o look, às vezes eu vou levar mais coisa, então eu pego uma bolsa maior, uma mochila maior. Então, assim, depende. E o que eu vou mostrar para vocês aqui pode variar bastante, mas aí vocês vão acompanhando com os vlogs e as minhas rotinas de uma estudante, que eu sempre posto aqui quando eu estou indo para a faculdade. E como eu falei para vocês, esse semestre vai ser mais tranquilo. Eu tenho aula na segunda, na quarta e na quinta. E no sábado de manhã. Então, terça e sexta eu não tenho aula. Graças a Deus que eu não tenho aula na sexta à noite, porque é bem triste. E, assim, essas aulas no sábado não são presenciais, então é bem de boa, sabe? É aula online, o professor passa muitos trabalhos, então até que, sabe, é de boa. Eu faço durante a semana, não tem problema algum. E, de qualquer jeito, seria aula no sábado, né? Não tem como colocar durante a semana. Então, assim, por mim está tranquilo. Se fosse presencial, aí eu ia ficar triste. Sério, nossa, imagina sábado de manhã ter que ir para a faculdade. E outra coisa é que eu puxei duas matérias eletivas, que são de outros cursos. Eu puxei uma de relações internacionais e uma de jornalismo, bem legal. E semestre passado eu puxei de psicologia e de design, que também foi bem legal. Esse semestre eu só não puxei de psicologia, porque, meu Deus do céu, semestre passado eu sofri. Tinha que ler 30 milhões de textos, mas eu passei e tirei nota boa nas provas, graças a Deus. E agora eu puxei essa de jornalismo, que parece ser muito legal. E a de relações internacionais a gente não faz a mínima ideia. Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês aonde eu vou levar as minhas coisas. Como eu falei, eu estou sempre intercalando, então eu tenho essa bolsa preta aqui com um zona, que ela cabe tudo que eu preciso quando eu não vou levar tanta coisa. Então essa aqui é uma das que eu mais uso. Esse semestre eu quero usar mais o meu computador, então eu tenho essa capa de notebook aqui da GoCase, muito linda, com o meu nome. Tem essa estampa aqui e ela é muito boa, porque cabe assim, o computador, mouse, tudo que você precisar, cabe aqui dentro. E é da GoCase, né, que a qualidade é impecável. A gente tem cupons de desconto e eu tenho muitos produtos da GoCase, inclusive a bolsa também que eu levo quando eu preciso levar mais coisas é essa aqui. Ela tem a minha inicial, eu já mostrei várias vezes também, porque eu amo essa bolsa. Eu uso ela para viajar, para quando eu vou para casa dos meus pais, porque ela cabe muita, muita coisa. E ela é muito linda, tem de outras cores, né, se não me engano tem da cor rosa também. Além disso, gente, eu janto na faculdade. Então eu tenho essa marmitinha também da GoCase, com o meu nome e essa estampa de sushi, que eu amo, sushi é a minha comida favorita. E essa marmita é muito boa, ela cabe bastante coisa, ó. Eu sempre levo o meu sanduíche natural aqui, às vezes eu levo alguma coisa para beber. Esqueci de falar, gente, mas essa aqui é a garrafa que eu uso também para a faculdade da GoCase, ela é linda. E ela é de 650ml, que eu acho o tamanho ideal para levar na bolsa. Eu não decido, né, se eu vou ficar com a franja presa ou não. Bom, estojo, gente, eu não levo estojo grande porque eu não gosto, não levo quase nada de caneta. Então esse aqui da Estudis é perfeito. Ele tem alcinha para colocar no caderno. E eu levo assim, o básico do básico. Eu tenho três marca-textos aqui, uma lapiseira, duas canetas, uma preta e uma azul, uma brush pen e uma borracha. E é isso. E ainda acho muita coisa, viu? Eu levo também uma nécessaire com coisas básicas do dia a dia. Então eu tenho aqui, é tipo uma nécessaire salva-vidas. Eu tenho um creme, álcool em álcool líquido, né, 70%. Isso aqui é muito essencial, que é uma escova de cabelo dessas aqui pequenas. Tenho fone de ouvido, uma piranha, né, nunca se sabe se eu quero prender o meu cabelo. Absorvente. Tenho também um epoclér, né, vai que eu passo mal. Então assim, esse aqui eu levo para todo lado. E tem também perfume. É assim, minha nécessaire da vida, sabe? Sempre que eu vou para algum lugar que eu vou ficar mais tempo, eu pego ela. Então não é só para a faculdade, sabe? Eu levo para todos os lados mesmo. Então essa aqui é a minha necessária salva-vidas. Além disso, eu sempre levo o meu Kindle, porque às vezes acaba de, sei lá, algum professor não ir, ou ter um tampo livre. Então tem o meu melhor amigo aqui, o Kindle. De caderno, eu vou usar este aqui, do caderno Studies. Ele é muito lindo, olha essa capa em dourado. E ele é com sistema de reposicionamento, ou seja, a folha sai. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Já tem algumas anotações. E aí você consegue tirar e colocar a folha. Eu amo, sério, é muito prático. E ele é do tamanho médio, que é exatamente o tamanho que eu gosto. Eu não gosto de usar a caderno universitário, que é o tamanho normal. Porque, gente, na faculdade eu nem faço tanta anotação assim, sabe? Eu uso muito computador. E outra coisa que eu vou levar é esse bloquinho aqui, To Do. Eu não vou levar o meu Planner, eu sempre falei isso para vocês, porque o Planner é maior e eu não gosto. Então, esse bloquinho aqui é muito bom e ele também tem sistema de reposicionamento, ó. E aí eu consigo anotar as coisas. E é basicamente isso, o meu material escolar, além do meu notebook e o iPad, né? Como eu falei, eu quero usar mais o meu notebook esse semestre. O meu iPad, eu basicamente quase nunca levo ele para a faculdade. Eu uso ele mais em casa mesmo, quando eu vou fazer anotações, estudar. Mas no meu notebook eu uso muito. No notebook eu faço todos os meus trabalhos, todas as minhas coisas. Então, é o meu principal meio, assim, de material escolar e de estudos. Então, agora eu vou pegar o meu notebook e mostrar para vocês a minha grade horária, como que está o meu Notion. Na verdade, eu preciso atualizar algumas coisas lá no GoodNotes também, que são os aplicativos que eu mais uso na vida. Então, eu vou fazer isso e já mostro. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que está a minha grade horária desse semestre, ó. Então, eu coloquei tudo aqui certinho. Essa aqui é segunda-feira, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho aula terça e sexta. Então, é basicamente isso. Plataforma digital de comunicação, introdução e estudo das relações internacionais. Design publicitário, finanças 2. Design publicitário, jornalismo. Aí na sexta eu não tenho aula. E sábado, essas aulas aqui são todas online. Então, é bem tranquilo. E é só 50 minutos cada aula. São quatro matérias, então a gente vai conseguir adiantar muita coisa esse semestre. Então, está muito de boa, porque essas aqui a gente até desconsidera, já que é online e o professor passa mais trabalho. Então, é basicamente trabalho. Essa aqui é a minha grade do semestre passado, que eu tinha aula todos os dias. E aqui fica a minha página do ano, né? Que eu montei tudo certinho. E aqui é a parte da faculdade, né? A página separada para a faculdade. Que tem aqui todos os meus períodos. Gente, aqui está escrito sexto período, mas na verdade é oitavo, tá? Eu escrevi assim só para não me confundir. Mas é oitavo período. E ó, vou mostrar para vocês como que está. Aqui tem essa parte, que é do Spotify, de uma playlist de leitura e estudos. E aqui as disciplinas. Essas que estão em vermelho, que eu coloquei, são as que são eletivas, né? Que são de outros cursos. Aqui embaixo tem trabalhos, que também está aqui em trabalhos. E aí eu coloco a data e fica certinho aqui quando eu tenho que entregar. Tem aqui o meu vision board. Isso aqui é só para decorar. E a grade horária aqui novamente e o calendário acadêmico, que é as matérias, né? Prova, quando tiver as coisas e tudo mais. Então é isso, gente. Aí eu vou fazendo as anotações dentro de cada página. Então eu clico aqui. Cada um é personalizado de um jeito e eu vou anotando as coisas aqui embaixo. Vou mostrar para vocês. Então, ó, esse aqui é o meu semestre anterior. Vou dar um exemplo para vocês de como que eu faço. Então aqui tem toda a matéria, né? Que eu estudei. Aqui todos os resumos. Então se eu clico aqui, tem várias coisas anotadas. E para mim isso aqui é muito bom, gente. Facilita demais. Eu amo. Amo isso aqui. Jura? É perfeito. Então aqui no Notion é basicamente isso. Não tem nada demais assim. Agora vamos para o GoodNotes. Bom, como eu falei, eu uso muito notebook, né? Em comparação ao iPad. Mas aqui no GoodNotes eu faço anotações pelo iPad. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. É do semestre passado. Ó, eu salvo todos os slides por aqui. E coloco as anotações. Além disso, eu estudo os PDFs por aqui. Então eu consigo fazer anotações, ó. Tá vendo? Sublinhar, fazer setas. Aqui pelo computador também dá. E eu estudo muito por aqui os PDFs e os slides. Eu sempre abro aqui e vou fazendo anotações pelo iPad. Então por isso que eu tenho o aplicativo aqui. Já fiz aqui também todas as pastas. Ainda não coloquei os slides, né? Porque eu não tenho os slides. Mas eu vou colocando ao decorrer dos estudos. E aqui é basicamente isso, gente. Deixei também um post-it aqui. Porque como eu vou levar para a faculdade, às vezes eu consigo anotar as coisas que eu preciso fazer aqui, sabe? E sempre tá lembrando. Pra mim, a faculdade é muito diferente de escola. Quando eu tava na escola, eu levava, sei lá, quantos cadernos. E eu levava um monte de apostila e muita caneta. Porque eu gostava muito de fazer resumo. Hoje em dia eu não gosto mais de fazer resumo, sabe? Não é o método de estudo que eu mais gosto. Mas eu ainda faço alguns no computador, como eu falei pra vocês, anotações. Mas eu não sento mais, assim, e faço resumo à mão, sabe? Eu parei bastante de fazer isso. Agora eu só faço quando eu sinto saudade. Então, quando eu quero fazer algum resumo pra ter ali... O computador, assim, me salvou nisso. Realmente mudou muito o meu estudo. E hoje em dia, o meu método de estudo favorito é conversar com alguém sobre a matéria. Então, eu e os meus amigos, a gente sempre faz isso antes das provas. E também eu presto muita atenção na aula. Então, acaba que chegar em casa e estudar, fazer resumo, não é necessário. Porque eu faço as anotações durante a aula, já que eu tô prestando atenção. Eu sei que algumas pessoas não conseguem, né, prestar atenção e fazer anotações. Mas é um jeito que, assim, eu amo. E pra mim, funciona super. E eu já tô quase terminando a faculdade, gente. Eu já sei realmente o que eu faço e o que eu não faço. Eu sei o que eu uso e o que eu não uso. Então, é por isso que eu levo muita pouca caneta. Tem dia que eu nem levo caderno, porque eu sei que eu não vou anotar no caderno. Então, assim, com o tempo vocês vão aprendendo. E vendo o que é bom pra você e o que não é, sabe? Eu já vi que o computador, pra mim, é, assim, essencial. Me ajuda muito. Agiliza o meu estudo. Facilita o processo. E eu entendo muito mais do que fazendo anotação à mão, né? Hoje em dia, não é mais o meu método favorito. Então, esse semestre vai ser bem legal. Eu gostei bastante das matérias. Deixem aí nos comentários se as suas aulas já voltaram. Ou se ainda vão voltar. Que dia que foi. As minhas voltam dia 7. E eu estudo à noite, né? Eu acho que eu nem falei isso. Mas pra quem me acompanha aqui, já sabe, né? Minha rotina. Não vai mudar muita coisa, porque eu saio de casa às 7 horas. Chego em casa às 10h40 da noite. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto